é campanha de Halloween é o que vocês acharam aí cara é teve essa parada dos jogadores aí escolherem as posições né é o Havertz de lateral esquerdo até tem uma carta do antiga no EFC né no passado ele era de lateral esquerdo não sei se ele começou como lateral esquerdo não tem essa não acho que era mutante na formação é mutante também o Jordinho de atacante né ele que escolhe para ser de atacante e o Gabriel Jesus de ponta o Jesus de ponta ele já jogou Copa de 2018 ele no Brasil ele era ponta direita vocês acham que não ele cobria o a ele fazia a recomposição então ele era ele era o Luiz Araújo da nossa seleção isso ele ficava ali fazer isso ele ficava para a recomposição então né então ele gostava dele de 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 conta né ele fazia aquilo e não fazia nada porque ele não conseguia marcar e não conseguia atacar então né Gabriel Jesus escolheu a pior fase dele é o que ele foi mais crítico criticado né e então eu não sei dos outros aí se o Jordinho jogou de atacante né o Jordinho foi cedo foi cedo para o exterior né tanto que ele tem naturalizado italiano né é o Jordinho só do pênalti lá que ele vai todo tal aquela escurada dele mas o que eu achei eu achei assim dos jogadores uma carta especial e tal interessante por conta do é é por conta assim do cara escolher a carta né o cara escolher a carta eu só não acho legal que até uma que eu vou fazer para vocês juntos já que é o dos vocês acham que vai vai vir igual vem no EA Icons né junto com o é aí com os posições diferentes vem tipo vem um um Oliver Kahn de centroavante né vem um um é um atacante de 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 goleiro aí isso daí e isso daí eu não acharia legal o jogador escolher uma carta uma carta especial aí que ninguém vai usar essa porra mesmo o Jordinho tem 99 de finalização quando você ou para ele né mas assim é uma carta que só mesmo cara iniciante do iniciante vai usar cara ninguém vai usar cara ninguém vai usar essa porra eu pelo menos nos jogos que eu fiz eu nunca vi não vi nenhum jogo e nenhuma da do Steam aí na na no Xbox eu vi ninguém jogou com nenhuma dessas cartas né mas iniciante do iniciante o cara vai né não tem o que fazer né até para o cara ter as cartinhas melhores então para mim a campanha é ok nisso daqui né mas eu acho que se vier Icon aí o bagulho vai ser uma merda vamos lá quem vai primeiro é o então vamos lá a campanha é legal única novidade essa campanha diferente das outras é isso aí dos jogadores com jogando em posições diferentes eu penso da seguinte forma se for algo só para campanha legal os caras foram lá escolheram suas posições agora se for algo que virar normal mano como o Fábio falou aí viu um goleiro de atacante um atacante de goleiro um zagueiro de goleiro é se toda semana com o tempo isso aí começar a acontecer para mim eu acho feião porque até essas daí eu acho feio porque eles perdem a mão mano porra Jorginho 99 de finalização eu mostrei na minha live eu meu meu time como todo mundo sabe é ele é full épico né eu não tenho um atacante no meu time principal ali que eu fui ver e meu time principal tem seis atacantes seis sete eu não tenho um atacante no meu time principal que tem a 99 de finalização os caras são atacantes não tem 99 ah tá mas ele é ruim tá mano mas é o que eu gosto sempre de citar o jogador de futebol ele usa a bengala da gameplay e a bengala de ser o jogo mais simulador de futebol isso ninguém tá vendo esse jogo tá deixando de ser simulador de futebol faz tempo mano e isso aí é uma coisa cara pelo menos é minha opinião é minha opinião pra mim isso deixa o jogo de ser mais simulador ainda cara ah é só carta de 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 campanha de halloween tá se for só isso beleza mas eu acho um exagero você colocar o jorginho 99 de finalização mano o drogba não tem 99 de finalização mano o chevchenko não tem 99 de finalização o rumenigui não tem 99 de finalização o cantona não tem 99 de finalização fernando torres não tem eu vou citar vários aqui mano qualquer coisa eu entro no meu time aqui vejo cara eu devo ter de todo meu time inteiro se eu tiver dois que finaliza 99 ou mais é muito mano então poderia pegar se a poderia colocava ali uma finalização mas não mente mano botar uma finalização 99 pra mim é um cúmulo do absurdo entendeu então eu acho é minha opinião eu acho ridículo porque eu fui um dos caras que teve um cache há um tempo atrás aí que a gente falou sobre isso lá do fifa das cartas mutantes do fifa e eu falei mano se isso vem no e-futebol pra mim mano é por isso que eu acho o ia é um jogo muito é é porra eu não lembro a palavra que eu usei mano ele é muito não tem nada de simulador não tem nada de simulador da realidade isso isso aí arcade arcade é um arcade isso aí por isso que o fifa é muito arcade porque essas coisas não existe cara e eu lembro que eu fiz uma enquete depois do cast eu fiz uma live no meu canal eu fiz uma enquete a enquete deu de 90% pra lá que eu perguntei se se viesse no e-futebol se a galera acharia legal 90% pra lá achou ridículo eu lembro que eu botei a opção acho ridículo agora chegou no e-futebol eu fiz o fiz o a enquete que que a galera achou 41% gostou 41% gostou aí eu falo pra você ver o nível que a galera é quando tá só no fifa não é uma merda é ridículo vem pô pô é futebol já tem uma galera que muda de ideia é a konami tá mudando esse jogo aos poucos e eu repito ninguém tá vendo daqui a pouco que todo mundo elogia aí que é gameplay daqui a pouco vai tá igual vai tá um arcadezão qualquer jogador driblando pra caralho tomara que eu esteja errado mas eu acho que daqui a pouco esse jogo tá assim minha opinião sobre a campanha mais do mesmo única coisa diferente é esses jogadores de posições e eu eu particularmente não acho legal você léo não léo não é rafa né bom então vamos lá galera é o seguinte eu por exemplo sobre a campanha eu até comecei antes um a gente sempre fica conversando eu tava usando com o play que aí eu falei cara eles vão dar algum jogador vai ser de algum dos clubes parceiros a gente até aventou a possibilidade de ser o astro ou até mesmo o barcelona aí eu falei é pode ser tipo lamininha mal esses jogadores aí porque o barcelona tá bem né tá bem na champions tá jogando bem aí eles darem essas cartas quando chega esse eu vi essas cartas e eu olhei lá é porque teve um a galera eles mandaram antes né a galera conseguiu descobrir antes nas redes sociais que eu vim aí tava lá jorginho centroavante gabriel jesus de ponta e o rave de lateral cara eu comecei a rir e falei assim é meu amigo agora eu quero ver se a galera vai manter a coerência né porque quando foi o fifa por exemplo eu dropei um fifa por causa do cheque de goleiro cara porque eu achei mano existe um limite pra mim da realidade mas cheque é goleiro caralho não cheque de atacante veio a carteira de atacante eu tomei um gol que eu tomei um gol de cabeça dele que eu falei pô mano o cara quase morreu por causa de cabeça usa usa um capacete por conta disso os caras botando o cara de atacante aí já começa por aí esse problema segunda coisa é vem a questão do jogador do jogador tipo posições diferentes e acho de zagueiro o curto ar de atacante que já veio então assim eu falei cara se o cara critica isso no fifa eu acho que ela tem que criticar no e-foot só que eu vi uma grande parte da comunidade passando pano mas pano gostoso do não mas é porque é só um evento galera é só essas cartas não galera a Konami só fez isso aí porque os jogadores pediram ah mano porque os jogadores quiseram pô cara desculpa mano se ela quer um jogo que é mais voltado para ser um simulador nem que os caras pedissem ela poderia fazer isso porque assim cara primeiro as cartas não jogam naquelas posições se você colocar o jogador de centroavante você vai sofrer porque ele não tem é talento ofensivo ele não tem habilidades para por exemplo para fazer um giro fazer essas coisas que o atacante precisa o próprio ravens não tem que correr de lateral o gabriel jesus ainda a gente não sabe mas por exemplo ele lateral ele ponta a coisa pode acontecer que ele não tava aí não você não tava aí os meninos falam o der e o fábio falou que na copa do mundo ele jogou de ponta não sim já jogou de ponta aí beleza só que ele escolheu por conta disso aí pô só que aí tem esse problema que aí cara é cria uma parada que não faz sentido no jogo e aí cara eu quero ver tipo assim a galera que tanto criticou o fifa se vai continuar criticando cara se vai continuar pô mano isso aqui é ruim pois aqui não é legal e tudo porque cara foi que nem eu fiz um vídeo vai lá depois eu falei até o DR parabéns para a atitude do DR que o DR foi um cara que criticou o FIFA e manteve a coerência criticando o e-foot quando também vem a mesma coisa então acho que a gente tem que entender uma coisa que é o seguinte isso daí abre portas para coisas piores velho isso aí abre portas portas para possibilidades é como eu posso falar para vocês dela trazer em icon aí por exemplo ela pode inventar tipo assim sei lá o vou dar um exemplo aqui o raica de centroavante ela pode ser lá colocar o o bullet de lateral ela pode fazer isso porque porque se a galera tá usando as cartas e volta a repetir não é erro a galera usar quem quiser usar usa é ela pode fazer isso então sim cara eu eu não gostei eu falei eu fui sincero eu falo não gostei do mesmo jeito que no FIFA é eu tenho restrições aos os mutantes que por exemplo ano passado os mutantes foram no meio do ano tipo assim foram no em dezembro que é o Coringa de Inverno eu falei cara se eles colocam isso no final beleza o final depois do tóxico assim o jogo já tá as cartas lá coveral alta aí os caras não tem mais o que inventar pô beleza aí a galera joga e tal suave mas agora colocar tipo assim no meio do jogo e cartas meta na época o cara pô e acha um dos melhores zagueiros do jogo o curto a pô o curto a alto com pace com chute com posicionamento pô era um absurdo então assim é abre esse precedente esse precedente da Konami por quê porque ela tá sem criatividade cara que ela sem criatividade então ela estando sem criatividade ela vai começar a inventar essas coisas aí eu volto a repetir vai aí o público o público achar é bom não é a galera usando ela vai entender pô a galera gostou a galera achou legal achou interessante então vou fazer mais eventos com isso esse pra mim é minha meu ponto de vista passar aí pro Léo aí falar sobre isso mas volta a repetir cara pra mim é o equívoco da Konami acho que teriam outras formas de você fazer o evento de halloween sem ter esse tipo de carta que esse tipo de carta leva esses problemas daí dela ter abrir a margem para a criação de mais cartas aí com esse negócio de posições diferentes lembrando sempre que mesmo com treinador de posição você não consegue mudar você não consegue mudar por exemplo o Ravis não consegue jogar botar ele para atacante o Jorge não consegue botar ele para volante o Gabriel Jesus até até eu acho que dá para colocar de centro avante mas e aí então passar a bola aí para o Léo aí falar sobre isso aí sobre a análise dele do tema bom bora lá né já teve o Halloween a temporada passada mas foi diferente né ela trouxe o ela deu lá e me deu deu o Daylight né o melhor zagueiro praticamente até hoje aquela carta ainda é uma das melhores cartas dele no jogo até hoje mas será se tem alguma outra carta que superou aquela carta dele ali mano do Daylight é deu também o menino lá o atacante né o o o Theo né cara sinceramente mano posso ser franco mano a minha indiferença ela trazesse o bandeirinho juiz para jogar também não ia mudar nada já falei o que que muda tudo isso aí é mercado cara mercado ela pode trazer a porra de um jogador cagando lá no meio do campo mano se ela traz mercado você compra se tu quiser mano para mim o erro da Konami é isso é o mercado porque você vê que ela dá essas cartas aí para confundir uma galera eu tô com o Fabião no que ele fala ali da questão do cara que tá iniciando às vezes o cara não tem carta nenhuma ali né apesar dele de 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 isso aí isso é uma uma balela também que ele vai ter se você parar para reparar o quem começar hoje você já tem o pé aqui no mestre com dez jogador que tem sonau do Donnarumma é tem uma pá de cara da hora lá para você jogar você tem goleiro você tá atacando você tem a porra toda tá ligado sem contar outras coisas ainda que você ganha dentro do joguinho né é para mim mano o que muda isso aí é é mercado ou mercado cara você vai ver cara compra se quiser dificulta essa parada aí do cara ter jogadores de novo o jogo tá morrendo por causa disso mano por exemplo vai ver a bató vem domingo porque que adianta nem sei se tá na pauta o berbató vem aí mas então já tem antecipei já fiz a merda de antecipar mas de novo para que cara tá ligado porra viesse o ronaldo fenômeno jogador exatamente que já tá perdendo sentido vai chegar um momento se ela tá caralho achar que você vai ser surpresa não é mais tá uma merda cara tá ligado o jogo tá zoado porra a gente vai sempre escapar lá vai fugir lá para falar de novo da gameplay de bug da porra toda lembrando rapaziada nós estamos com 130 pessoas na live bora subir o like aí o like é importante de novo cara eu tô pouco me fudendo para porra de carta de dia de jogador que o Havertz lateral para mim foda-se tá ligado desculpa ter ser ser escroto falar desse jeito rapaziada né o dar o tom de voz falando que cara sério mano já tá maçante cara já tá maçante isso aí cria porra do mercado cara dificulta a parada da cara montar time porque mano já tá sem graça demais cara cara não tá tendo nem mais graça chegar a carta que for para tu contratar mano tá perdendo sentido entendeu eu eu acho assim cara foi legal é legal a campanha né é bem legal a campanha mas mano o jogo hoje tá passando por alguns problemas muito mais sério do que parece mano muito mais sério do que parece e cara preocupado com jorginho de atacante com 99 finalização até porque cara eu tava conversando eu e o play e o jardelzeira na madrugada e se você tirar por exemplo tem muito atacante aí que é 85 de finalização 87 né 84 né com até 90 então se você tirar ali de 10 15 sei lá alguma coisa do do da finalização dele você consegue diluir para outras coisas dele bem bacana tá ligado de novo mas a galera não tá preocupada com isso mano a galera não tá preocupada com isso então cara eu penso assim cara eu tô vendo o jogo tomando um rum é perigoso para caralho e outra coisa que ninguém percebeu que eu tava conversando também com o play outro dia aí a parada lá da da como é que é aquela porcaria lá pô do do que que foi adicionada lá que nós fizemos uma pesquisa semana passada assistência inteligente já foi implementada no jogo ninguém se ligou entra na liga para tu ver tudo bem que vai estar lá desativada tá ligado ela vai estar desativada mas ela já tá adicionada se você pausar você lembra quando você pausava não aparecia lá dentro daquela paradinha de você mudar por exemplo o auxílio de passe ela não aparecia ali se você fazer isso no evento e na liga não aparecia na semana que de teste não aparecia ela até falava você só consegue ativar lá fora agora se você pausar o jogo agora se você pausar o jogo tá lá então na próxima atualização até nessa ver 4.2 aí pode ser que você já vai estar lá o ativar e desativar já direto dentro da parada